Que beijinho doce Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro dobrado E amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro dobrado E amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado O suspiro dobrado E amor sem fim Se me abraça Se me abraça Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro do lado Que coitado de saudade Já morreu Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizestes com fervor Tu não te lembras das juras e perjuras Que fizestes com fervor Daqueles beijos demorados Prolongados que selou Nosso amor Daqueles beijos Demorados Prolongados que selou Nosso amor Do não te lembras das juras e perjuras Paineira velha abandonada Lá na estrada de meu sertão Tens uma história de meu passado Que está guardada no coração Que está guardada no coração Paineira velha Paineira velha na sua sombra Paineira velha na sua sombra Domem amada Fui tão feliz Olhando as flores que você dava, mas o destino assim não quis E numa tarde você murchou, e o canarinho emudeceu Pois no seu tronco só encontrei, o nome dela e um adeus Paineira velha daqueles tempos, já se passaram muitos janeios Ainda é tão boa a sua sombra amiga, hoje é esposada dos boiadeiros Já não existe mais o terreiro, e o meu ranchinho se pode abrir E a sua casca cresceu de novo, e o nome dela também sumiu Paineira velha, fiel amiga, nossos destinos são sempre iguais Se estou contente, você floresce, quando eu padeço suas flores caem Nascemos juntos, Paineira velha, vamos morrer nessa união De vossos galhos quero uma cruz, e sua madeira quero um caixão Música Música Hoje é meu aniversário, ninguém se lembra de mim O meu viver solitário, pede uma flor sem jardim Música A glória acabou, sucesso passou, tudo terminou, a vida é assim Acabou a vaidade, adeus mocidade, só fico assaldado, que não tem mais fim Música Ninguém vai mandar mais flores, a primavera passou Recordando meus amores, pra longe o tempo levou Vivo sozinho, neste cantinho, sem teu carinho, e tudo acabou Vivo chorando, e recordando, tempo passando, e nada ficou No calendário da vida, nosso destino marcado Música Fica no peito a ferida, num coração machucado Guardo a lembrança, da minha infância Morra a esperança, peito magoado Eu sem ninguém, saudade vem Dos parabéns, parabéns passado Isto foi no mês de outubro, regulava o meio-dia O sol parecia brasa, queimava que até feria Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouvia O triste cantar dos pássaros, naquelas matas sombrias Numa campina deserta, uma casinha existia Na frente uma paeada, onde a boiada remuía Na estrada vinha um carro, com seus cocões que gemiam Meu coração palpitava, de tristeza ou de alegria Lá no alto do cerrado, a sua hora chegou O carro estava pesado, e uma tora escapou Foi por cima do carreiro, e no barranco imprensou Depois de uma meia hora, que os companheiros tirou Quando puseram no carro, já não podia falar Somente ele dizia, tenho pressa de chegar E os companheiros gritavam, numa toada sem parar Já avistaram a taberinha, e as crianças no quintal Os galos cantaram triste, ai, 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 ai Já levaram ele pra cama, não tinha mais salvação Abraçava os seus filhinhos, fazendo reclamação Só sinto estes inocentes, ficassem uma proteção Fechou os olhos e despediu, deste mundo de ilusão Venha meus braços, minha querida Vem aquecer-me com teu calor Tu és meu sonho, és minha vida Eu quero ser o teu grande amor Não seja sola, me segurando Deixe meus braços te abraçar Porque minha alma fica chorando Se os teus lábios eu não beijar Quero sentir os teus lábios quentes Para matar meu pé, meu desejo Estou cansado de ser somente Em tua vida um ladrão de beijo Pensei querida, estou errado Se os teus beijos viva a roubar De nossas brigas, eu sou culpado De nossas brigas, eu sou culpado Mas eu nasci para te adorar Quero ser dono dos teus abraços Não puxas nunca dos braços meus Pois minha vida será um fracasso Se eu ficar sem os beijos teus Quero sentir os teus lábios quentes Para matar meu pé, meu desejo Estou cansado de ser somente Em tua vida um ladrão de beijo Toda vez que eu viajava pela estrada do orofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira Depois vinha me pedindo Só que o berrante seu moço Que é pra mim ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vale acompanhando Daquele sertão afora Meu berrante ia tocando No caminho desta vida Muito espinho encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que este que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada E o menino eu não avistei Afiei do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual é a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz do estradão Quem matou meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Aquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Perante eu não toco mais A minha sorte foi tirana E a desdita Me faz sofrer por amar Quem não me quer Isso acontece para o homem Que acredita Que existe amor No coração de uma mulher Por mais que eu queira esquecer O meu passado Meu sofrimento é viver Pensando nela E os amigos só pra me ver Maguado Quando me encontram Dei me dar notícias dela Só tenho a rua e a bebida Como herança Essa mulher me deu Esse maldito prêmio E hoje dela só me resta Uma lembrança A torturar a minha alma De boênio Embriagado passa as noites Pelas ruas Ninguém tem pena Desse meu triste viver Olho pro céu Pra contemplar A luz da lua Que representa Tua imagem Aparecer Foi o desgosto Que atirou-me nesta vida Abandonado e renegado Pelo mundo Eu vivo sempre Naufragado na bebida Tornei-lhe apenas Um boêmio vagabundo Perdi amigos Perdi tudo o que já tive Em alta noite Sol sereno Me abraça Essa mulher Na mesma rua Ainda vive Leve com outro A brindar Minha desgraça 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 O relógio da matriz acabou de assinalar O momento em que meu bem vai subir aos pés do altar O triste solo de um órgão já estou a escutar Quem eu tanto amei na vida com outro vai se casar Enquanto ela está contente eu suspiro de ansiedade Mas mesmo assim eu desejo para ela felicidade O dia em que a encontrei eu chorei de emoção E hoje choro ao perder para sempre seu coração Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus, minha esperança Ilução jamais terei Minha cruz carregarei O triste solo de um órgão Já estou a escutar Quem eu tanto amei na vida Com outro vai se casar Enquanto ela está contente Eu suspiro de ansiedade Mas mesmo assim eu desejo Para ela felicidade O dia em que a encontrei Eu chorei de emoção E hoje choro ao perder Para sempre seu coração Pela estrada de amargura Minha cruz carregarei Adeus, minha esperança Ilusão jamais terei E aí E aí Música Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás Naquele tempo querido, que não volta nunca mais Nas madras onde eu caçava, um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa, o meu quintal obrandeis Era um belo pé de cedro, pequenino em formação Sepultei suas raízes, na terra fofa do chão Um dia parti pra longe, amei e também sofri 20 anos se passaram, em que distante vivi A virgem santa sagrada, uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro, é que desejo morrer Quero sua sombra amiga, projetada sobre mim No meu último repouso, na cidade de Cochim Hoje volto arrependido, para o meu antigo lar Abatido e comovido, com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro, está grande como o quê Mas é menor que a saudade, hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa A terra ficou molhada, do pranto que derramei Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te brandei Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te brandei Meu coração está pisado Como a flor de murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desvai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Qual cidade no peito Qual cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Eu tenho meu canarinho Que cansa quando me vê Eu canto por ter tristeza Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Com saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Certa vez uma caneta foi passeá-la no sertão Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada Não vem perto de mim não Você tá suja de terra De terra, suja do chão Sabe com quem tá falando Veja sua posição E não esqueça a distância da nossa separação Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governos A lei da constituição Escrevo em papel de rinho Pros ricaço e pros barão Só andou na mão dos mestres e dos homens de posição A enxada respondeu A enxada respondeu De fato eu vivo no chão Pra poder dar o que comer E vestir o seu patrão Eu vim no mundo primeiro Quase no tempo de adão Se não fosse o meu sustento Ninguém tinha instrução Vai ficar neta orgulhosa Vergonhada geração A tua alta nobreza A tua alta nobreza Não passar de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Bebendo a rede de lanche Ai, ai, como pesca de canoa Eu levei meu sapre par Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Remantou minha canoa Cada remata que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Fui descendo o rio abaixo Remantou minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando rasta boa A garça abstei de longe Ai, ai, chega perto Ela voa A canoa O rio tava enchendo muito Fui encostando a canoa Eu entrei numa vazante Eu entrei numa vazante Fui saindo outra lagoa Fui mexendo aquele louco Ai, ai, onde que os pintados amou? Pra pegar peixe dos pãos Atrapalho a gente soa Eu joguei pão Eu jogo o timbó na água Que a peixaria tortua Jogo a red de dombri Ai, ai, os dourado amontoa A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUANDO SABER A CIDADE NO BRASIL FUE O PAYinken VEIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estoस de AL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Numa triste manhã de agosto Acordei com saudade de alguém Da janela ouvi um canarinho Seu cantar era triste também Quem me dera avistar outras terras Horizontes daqui muito além A saudade cruel alucina Formosa menina que eu quero ver Tão distante de mim se divide Definindo de tanto chorar Mas meu bem de que vale estar perto Eu não posso nem mesmo te olhar Te levaram pra longe de mim Para o nosso amor terminar Mas enquanto vida eu tiver Uma outra mulher eu não hei de amar Certamente meu Deus eu mereço Tudo isso que eu já sofri Quando um dia qualquer minha vida Por acaso vier por aqui Quase louco de tanta saudade Vou te ver e fazer que não vi Mas não chore porém tem tristeza Pois tenha certeza que eu morro por ti Lá na praça onde nós já passamos Os mais doces momentos da vida E teu nome gravado em um trombo E a data da tua partida Eu me lembrei com tristeza Eu me lembrei com tristeza E de mim despediu como vida Já deixando comigo a saudade Da felicidade jamais esquecida Aquela coxa de retalho Que tu fizeste Juntando pedaço Juntando pedaço em pedaço Foi costurada Serviu para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela coxa de retalho Está bem guardada Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Ou coxa de setim Mas quando chegar o frio No teu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa E também de mim Eu sei que hoje não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim Terás como agasalho Terás como agasalho Poxa de setim Mas quando chegar o frio No teu corpo enfermo Tu has de lembrar da coxa E também de mim E também de mim E também de mim O rio de piracicaba O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma arma Por causa de uma arma sua O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar marró Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chora Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando ama de verdade O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Música Música Nesse verso tão singelo Minha bela, meu amor Pra você quero contar Onde eu sofri e a minha dor Eu só quero e sabear Quando canto é só tristeza Vender o play ou deletar Nessa viola eu canto E gemo de verdade Cada fada representa Uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho de erachã Tudo cheio de buraco A donde a lua vai clarão Quando chega a madrugada Lá na mata a passarada Principia um barulhão Nessa viola eu canto E gemo de verdade Cada fada representa Uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca Quando canta Tem vontade de chorar O chorão que vai cair Devagar vai ser sumindo Como as águas vão pro mar O chorão que vai cair Porque vai cair Que vai cair E aí